Estas são as novas Goldwing que estão chegando ao Brasil. Aqui nós temos as duas versões que a Honda está disponibilizando, a GL 1800 Goldwing e a GL 1800 Goldwing Tour. Essa mais nova geração faz parte de um ícone, o que nós conhecemos como Rainha das Estradas, que desde 1975, quando a Honda lançou a primeira Goldwing, a proposta e o conceito sempre foi direcionado a uma motocicleta resistente que cruzasse longas distâncias com performance e segurança. E agora nós temos o que há de melhor em termos de tecnologia, proteção aerodinâmica e conforto para o uso de uma motocicleta estradeira. E para detalhar as novas Goldwing, nós temos aqui as duas versões, inclusive completas com os acessórios que a Honda vai disponibilizar no Brasil. Quase tudo nessa motocicleta é novo, a começar pelo chassi que foi reconstruído com o objetivo de ter menor peso e proporcionar uma estrutura mais leve e compacta. Esse chassi não alterou as características que consagraram a Goldwing como sendo uma motocicleta de grande versatilidade e facilidade ao pilotar. E montado nesse chassi, nós temos um conjunto de carenagens totalmente novas, que deram à Goldwing um design mais moderno e sofisticado. Um destaque para as luzes totalmente full LED. Então o DRL, que é a luz de posição diurna, farol baixo, farol alto, os piscas totalmente em LED. Agora nós temos o prático para-brisa, que com um simples toque de botão, eletronicamente se ajusta. E com esse ajuste, você pode escolher a posição mais adequada para fazer uma viagem com bastante conforto aerodinâmico. Esse painel é hiper completo e não fica devendo em nada nem para automóveis de luxo. Aqui nós temos informações que variam desde os instrumentos analógicos que nos indicam velocidade, as condições de giro do motor, até as informações que aparecem de forma digital. E aqui ao centro nós temos um moderno painel em TFT de 7 polegadas, onde eu consigo visualizar informações muito importantes, não só sobre o que está acontecendo com a motocicleta, mas também conectividade para me auxiliar até na navegação durante a viagem. É claro que o já tradicional e conhecido sistema de som da Goldwing, então com um simples toque de botão, eu consigo acessar. Eu acesso um potente e moderno sistema premium de som. Além disso, eu também tenho acesso a demais informações de navegação, inclusive eu posso até colocar um dispositivo de Apple CarPlay, onde eu consigo navegar e puxar, por exemplo, um mapa ou uma navegação ASE. Para obter as informações do painel, eu tenho aqui um comando completo, tanto no console central, como no punho esquerdo e no punho direito, onde eu posso obter informações do computador de bordo, como por exemplo, aqui eu estou vendo, tanto no painel central, a parte de consumo de combustível, como também nesse computador de bordo que eu tenho aqui na lateral esquerda, no canto inferior. E, inclusive, eu consigo selecionar nesse painelzinho informações como a temperatura externa, os trips totais e parciais, trip A, trip B. E aqui eu tenho um interessante comando, onde eu consigo selecionar a pressão dos pneus durante um percurso na estrada, para ver se a pressão dos pneus está em ordem. E aqui a autonomia que eu tenho em relação ao combustível restante no tanque. Tudo isso que eu comandei aqui na parte central também pode ser comandado aqui, tanto no punho esquerdo, como no punho direito. Aqui do lado direito do painel, nós temos dois displays. Esse display, mais aqui no canto, ele tem, além da temperatura do líquido de arrefecimento, esse desenho de um pilotinho, ele indica a altura da suspensão traseira. E essa altura da suspensão traseira, ela pode ser regulada de acordo com o uso com garupa, com carga ou piloto garupa e carga. Para isso, eu já tenho no painel central uma pré-definição dessas quatro posições e eu posso selecionar, como aqui no caso, eu estou passando do modo somente piloto para o modo piloto e garupa. Então, a gente pode ver que ele está nesse intervalo ajustando a altura da suspensão traseira e a pré-carga da mola para a melhor situação de pilotagem com piloto e garupa. Já nessa parte central, onde eu tenho o contagiro, abaixo, o display, ele indica a marcha e também o modo de condução da motocicleta. Então, lembrando, eu tenho quatro modos de pilotagem. Esse modo que nós estamos vendo na tela é o modo tour. Então, nesse modo, é o mais adequado para eu fazer uma viagem com garupa, uma viagem mais extensa, sem preocupação de autonomia. Já, se eu quiser mais performance, eu posso usar o modo esporte. Então, aí eu tenho mais esportividade. Um terceiro modo é o modo Econ, onde eu posso colocar no modo de economia para ter mais autonomia. Principalmente onde eu tenho uma viagem mais longa e uma previsão de parada com uma quilometragem mais avançada. E para fechar, por segurança, nós temos o modo Rain, que é o modo que a gente deve ativar sempre que nós temos uma condição de piso molhado ou chuva. Então, com esses quatro modos, eu seleciono qual é o melhor modo para conduzir a Goldwing. Outro item de conforto diferenciado da nossa Goldwing é tanto aquecimento de assento, como nós estamos vendo aqui no gráfico do display. Aqui, por um botão no console central, eu consigo dar o grau de aquecimento. Em dias frios, por exemplo, eu posso usar muito frios. Por exemplo, eu posso utilizar o aquecimento máximo. E, gradativamente, conforme eu vou aquecendo, eu posso, reduzindo esse aquecimento, até a temperatura aumentando, eu cortar o aquecimento do assento. A mesma coisa para as manoplas. Então, nos dias muito frios, eu posso acionar o aquecimento máximo de manoplas. E, gradativamente, reduzindo esse aquecimento, até que eu possa desligar esse aquecimento em uma temperatura mais agradável. De todos os itens que sofreram alteração na nova Goldwing, com certeza o mais revolucionário é a suspensão dianteira. Uma suspensão que tem um garfo sem acoplagem direta à coluna de direção. Ela é chamada de Double Shibone. A inspiração do desenho dessa suspensão veio do nosso super esportivo, o Honda NSX, que usa essa configuração na parte dianteira. Já na Goldwing, o sistema é composto por um garfo. E esse garfo, que sustenta o eixo da roda, ele está acoplado em duas bandejas. Uma bandeja superior e uma inferior. Essa inferior é ela que vai sustentar o amortecedor, que está ligado diretamente ao chassi. Ou seja, ele não interfere na coluna de direção. Uma vez que a ligação da coluna de direção com o garfo é feita através de terminais independentes, que só levam o movimento para direcionar a roda para a direita ou para a esquerda. Com isso, nós temos uma pilotagem bem estável, sem interferências de um piso irregular no guidão e na condução da Goldwing. Até mesmo o tradicional motor 6 cilindros contrapostos Boxer passou por mudanças significativas. Ele agora conta com uma cilindrada maior, de 1.833 centímetros cúbicos, e o número de válvulas foi dobrado. Então, ele passa a ter agora 24 válvulas ao invés de 12. Ou seja, 4 válvulas para o cilindro, tocados por um comando que nós chamamos de Unicam. Então, esse comando aciona diretamente as válvulas de admissão, enquanto o sistema de balancinhos roletados aciona as válvulas de escape. Essa nova configuração do motor trouxe mais potência ao já consagrado motor Boxer 6 cilindros. Acoplado a esse motor, temos uma novidade. Temos a famosa transmissão de dupla embreagem, que nós chamamos de DCT. Através dessa dupla embreagem, nós conseguimos oferecer uma troca de marchas que pode ser escolhida e selecionada no módulo manual ou no módulo automático. No módulo manual, podemos contar com 7 velocidades e no módulo automático, essas 7 velocidades são trocadas automaticamente. Tanto na subida de marcha, como na descida de marcha. Um detalhe interessante é que a versão Tour, que tem esse sistema DCT, ela não tem o manete da embreagem. Uma vez que a dupla embreagem faz o papel do acionamento automático da embreagem. Mas eu posso fazer a mudança de marcha com esses dois botões aqui do punho. O botão que desce em marcha e o botão que sobe em marcha. Eu desço em marcha com o polegar esquerdo e subo em marcha com o indicador esquerdo. E aqui na parte traseira da nossa Goldwing, nós temos aqueles três importantes nichos, onde eu posso carregar bagagem, guardar capacete. Começando aqui pelo porta-malas, onde com um simples toque de botão, eu consigo abrir ele e ter acesso. Essa parte traseira cabe em dois capacetes fechados aqui. E aqui na lateral, eu tenho mais espaço para guardar bagagens. Lembrando que o espaço total desses três nichos equivale a 110 litros de capacidade de armazenamento. E um detalhe importante, já tinha na outra geração, permanece nessa. Mas agora a chave de ignição é um sensor de presença, nós chamamos de Smart Key. Então com ele, à distância eu consigo, eletricamente, tanto travar como destravar esses três nichos. Dois bauletos laterais e o top case. Agora nós vamos comparar as duas versões e também falar sobre os acessórios que cada uma delas vai ter disponível aqui no Brasil. Vamos começar com a GL-1800 Goldwing. Embora as duas versões compartilhem a mesma motorização, o seis cilindros Boxer, no caso da Goldwing, nós vamos ter uma transmissão com acionamento convencional de seis velocidades. Uma marcha a mais em relação à geração anterior. Também podemos destacar todos os itens, como o Apple CarPlay, toda a parte de áudio, de som, piloto automático, a parte de sonorização, de comunicação. Então tudo isso vem nessa motocicleta. Nós temos instalado nela os acessórios originais que a Honda vai disponibilizar, tanto o encosto, que nós chamamos de CC-Bar, para o piloto, como também esse encosto aqui para o garupa. Também está presente nesse modelo como acessório os dois faróis neblina, aqui instalados na dianteira da motocicleta. Aqui na parte traseira, nós temos dois bauletos, tanto o lateral direito como o lateral esquerdo. Ela não tem a parte central justamente para dar um toque de maior esportividade. E também para combinar com essa maior esportividade, esse parabriso aqui um pouco mais curto realça as linhas mais arrojadas da versão Goldwing. Ela está disponível com essa cor cinza fosco. Na GL 1800 Goldwing Tour, esse Tour vem justamente de Touring, já que ela tem equipamentos mais adequados a viagens mais longas. Então aqui nós temos na parte traseira o top case, que é o porta-malas, que aumenta o volume de transporte de bagagem. Como diferencial principal, nós temos o sistema de transmissão DCT. Então na transmissão DCT, como a gente explicou na parte mecânica, nós podemos fazer o uso da motocicleta no modo automático ou fazer a troca de marchas através desses dois seletores aqui no punho esquerdo. O que desce marcha e o que sobe marcha. No caso da nossa GL 1800 Goldwing Touring, nós temos também alguns diferenciais eletrônicos, como aquelas quatro posições que você pode ajustar com a condição de navegação da moto. Com o piloto, com o piloto e carga, com o piloto e garupa, com o piloto, garupa e carga. Isso você ajusta aqui no painel eletronicamente na Tour. Também na Tour, nós temos o widening stop ou o start stop. Ou seja, você tem a opção de acionar esse sistema para quando ficar parado no farol, após três segundos o motor se desliga e ao tocar no acelerador ele religa novamente para você poder continuar o seu trajeto. No caso dessa motocicleta, nós temos também um para-brisa um pouco mais elevado. Os dois têm ajuste eletrônico, mas esse aqui tem um alcance um pouco maior, justamente visando o uso mais touring da motocicleta. E, é claro, como acessórios que vocês estão vendo aqui, nós temos esse encosto para o piloto, o CC-Bar. Nessa versão aqui, ela vem de fábrica sem o pedal do câmbio, uma vez que você troca de marcha aqui nos botões, mas a gente oferece como acessório original o pedal de câmbio para quem quiser trocar as marchas com o pé. Mas ele funciona dentro do mesmo DCT. Um importante item que está presente na versão Tour é o sistema de airbag. É um sistema que infla uma bolsa para, no caso de uma colisão frontal, manter tanto o piloto como o garupa na motocicleta, evitar que eles sejam ejetados. Um detalhe importante é que a Goldwing Tour é a única motocicleta no mundo que possui esse sistema de airbag. Também está disponível nessa motocicleta como acessório os faróis de neblina ou faróis de milha e ela é disponibilizada na cor vermelho metálico. Na parte de segurança, ambas as versões possuem um sofisticado, moderno sistema que nós chamamos duplo combinado de freios, distribuição quando você aciona o manete, freio dianteiro e traseiro, quando você aciona o pedal traseiro e dianteiro, e as duas rodas com ABS independente. Em resumo, acabamos de ver o que há de mais moderno e tecnológico em um veículo de duas rodas destinado a um uso estradeiro. A nova Goldwing traz o máximo em conforto, performance e segurança, tanto para piloto e garupa, para longas viagens pelo mundo afora. Tchau, 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 tchau.